Em 2008, o governo Lula priorizou a adoção de software livre no governo, então até aí tudo bem, o software livre, para quem não sabe, é um software que você tem acesso ao código fonte, ao contrário do software proprietário como o Windows, que você não tem acesso ao código fonte. Ou seja, o software livre garante mais liberdade a programadores que queiram analisar o que o software faz de fato. Até aí tudo bem, divulgar a economia de milhões, ok, nenhum problema. Eu mesmo sou usuário de software livre, do Linux, todo mundo sabe. E aí temos esse portal aí do software público brasileiro, que hospeda vários projetos de software livre, entre eles esse GPWeb, que é para gestão. E aí temos uma novidade aí, vagas para programadores, ok. Essa empresa aí, sistema GPWeb, está anunciando vagas, porque ela venceu esse pregão eletrônico. Analisando esse pregão, eles conseguiram um contrato aí com a Codevasf, no valor de R$ 2.700.000,00, tá? Codevasf, para quem não sabe, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Só que essa empresa tem como sócio minoritário aí, pelo menos ao que consta, esse Sérgio Reiner, né, que é o mesmo sujeito que é um dos mais ativos lá no, nesse portal aqui, nessa parte do GPWeb. Então, na verdade ele é, capitão do 3º Batalhão de Comunicações do Exército Porto Alegre, Sérgio Fernandes Reiner de Lima. Ok, né, é estranho, porque assim, aqui no site do Exército, está claro que o militar não pode se dedicar a outra área que não seja militar. Então, já cria uma dúvida aí, estaria esse sujeito na legalidade ou é uma mera exceção ao caso? E lembrando que assim, não só ele teria aqui a participação nesse portal, como você vê, anunciar vagas para a empresa dele, quer dizer, usando o portal público, né, com link para a empresa, etc, né. Ele até chegou a registrar aqui no INPE, o, essa, registro de propriedade industrial, não sei para quê, porque o software é livre, né, então, qualquer um pode pegar, alterar, modificar, etc. Tudo bem, ele pode, é, alegar que ele é o autor, mas uma fonte anônima que, que eu, que eu falei, me garantiu o seguinte, que ele contribuiu bastante para esse software, né, e ficou indignado quando descobriu que esse software estava sendo usado, né, e ganhando contratos milionários aí com o governo. Até aí não tem nada, não teria nada de legal, na verdade, porque o software livre é para isso mesmo. Qualquer um pode pegar, inclusive, vender o software. É, o contrato aqui no caso não é em relação à venda de software, né, em relação a suporte. Então, fica aí a critério de cada um, né, se querem colaborar com o software ou não, porque quem está ganhando, na verdade, é essa empresa. Tanto é que aqui no site oficial deles são vários clientes, né, vários ministérios, tribunais, INCRA, Sudam, etc. Agora, você imagina, se for feito um pregão para cada um deles, então esse sujeito aí está, no mínimo, milionário, né. Então, supondo que cada companhia, cada autarquia, cada ministério já tenha lá os seus responsáveis pela área de TI, né, tecnologia da informação, pela área de informática, vocês acham que vale a pena um pregão para contratar um suporte ainda limitado, né, porque muitos são em, tem um limite de horas aqui, vocês acham que compensa contratar algo nesse valor, ainda mais sendo software livre, algo que já é prestado suporte aqui nesse fórum? E essa mesma fonte me garantiu que esse software é de péssima qualidade. Então, vamos questionar aí onde o governo está investindo dinheiro, né, essa que é uma das críticas que eu mais faço. Se o dinheiro é público, não é de ninguém, então se gasta adoidado, né, basta criar um edital, fazer uma estimativa aí bem generosa na cifra de milhões e simplesmente quem for o mais esperto ali ganha a licitação. Então, vocês conhecem aí alguma empresa que forneça um software de gestão em que o custo para prestar suporte chegue na casa dos milhões para uma outra empresa, no caso essa Codevasf? Sem contar a questão que eu falei do sujeito ser militar, quer dizer, se ele é capitão, por que ele está se dedicando a essa atividade e beneficiando só a própria empresa? São perguntas aí que não querem calar, né?